Música Senhoras e senhores bonões A partir de agora vamos ouvir o melhor da música popular brasileira Brasilidades, com palmas, voz e violão Aperto teria Marcos Ramalhado Música A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar Pensem que as pessoas querem se conhecer Música Se olham e se beijam Uma festa genial Toma-me o carro da vitro Tocando-me de mim O prazer está contigo O prazer está contigo Um brilho ao destino Um brilho ao destino Será que o meu destino tem a ver com você Vem, fica comigo depois que a festa acabar É, 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 é A madrugada rola rola Na madrugada rola Tocando-me de mim Separa Tocando-me de mim Uma força E cantos Uma energia De tudo pode ter Maravilhada, rola, rola Tantando que me separa Vindo dentro da força Vindo lá, uma energia fechada De todo Brasil Na madrugada, rola Tantando que me separa Vindo dentro da força Vindo lá, uma energia fechada De todo Brasil Vindo dentro da força Vindo lá, uma energia fechada Na madrugada, rola, rola Tantando que me separa Vindo dentro da força Vindo dentro da força Vindo lá, uma energia fechada De todo Brasil